E aí galera, beleza? Teteu Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês, não estranhe tão com esse cenário, esse aqui é o meu escritório e nesse vídeo aqui eu quero aqui comemorar com vocês os meus 150 mil inscritos, o canal alcançou na semana passada essa meta, não consegui tempo para gravar esse vídeo porque como vocês puderam ver aí no canal a gente está postando vídeo quase todo dia E pra arrumar um tempo, pra organizar câmeras, essas coisas, precisa de tempo, sabe? E eu consegui esse tempo agora, vamos gravar esse vídeo que eu estava com muita vontade de fazer e vai ser bem interessante, vou mostrar pra vocês o meu setup, meu computador, meu notebook, enfim, meu escritório e vai ser bem bacana que vocês estavam tanto me pedindo Então vamos ao vídeo e desde já eu já agradeço, muito obrigado mesmo, mas muito de coração aos 150 mil inscritos, jamais imaginei, todo vídeo que tem de comemoração eu falo, mas eu jamais imaginei chegar a essa meta, tá? Então muito obrigado mesmo, beleza? Então vamos lá! Beleza pessoal, então dando continuidade ao vídeo, essa aqui é a minha mesa, né? Onde eu gravo aqui meus vídeos Bom, deixa eu ver se a iluminação está boa, beleza? Bom, então esse aqui é o meu computador, tá? Não é tipo, nossa que PC, mas está suprindo as necessidades, é um computador novo, eu não tinha ele Eu acabei adquirindo ele recentemente, tá? Lógico que eu tenho certeza que as primeiras perguntas que vão surgir na sua cabeça é qual que é as configurações dele Eu vou passar aqui basicamente falando, tá? Ele tem uma placa de vídeo AMD Radeon R7200, tá? Ele tem aí um processador AMD Effects 4300 Quadricor, tá? De 3,8 GHz, tá? Ele tem uma memória RAM aí de 8 GB, né? E uma HD de 1 TB, basicamente essa aqui é a configuração desse computador Beleza pessoal, então continuando o vídeo aqui, bom, passou um dia, quer dizer um dia não, passou uma noite que eu gravei aquele vídeo, que aquele vídeo eu gravei ele de noite, tá? E eu vou continuar o vídeo então, porque a minha câmera ela descarregou, né? Vamos lá então Bom, então aqui temos um monitor da AOC, tá? Aqui então, basicamente esse é o meu monitor Esse aqui é o meu teclado, tá? Eu não ligo muito por esse negócio de teclado, gamer e tal Pretendo trocar esse daqui mais pra frente Mas por enquanto está me servindo bastante, tá? É um teclado da Multilaser, né? Tem aqui também um mouse da Multilaser, é um mouse gamer, tá? Também pretendo trocar mais pra frente Mas por enquanto está me servindo Beleza? Bom, esse aqui é o meu mouse pad Que eu também pretendo trocar, na verdade já comprei, mas ainda não chegou Não gostei muito desse daqui Mas vamos lá Esse aqui é o meu estabilizador Aqui tem uma TV, tá? De 43 polegadas, onde eu acompanho algumas outras coisas na TV Ou ligo o HDMI no computador, na TV E faço de segundo monitor, na verdade Já fiz de terceiro uma vez Aqui tem uma webcam que filma em 720p da Logitech É a Logitech C270 Faz muito tempo que eu tenho ela Então tem aqui meu notebook Que me serviu muito tempo, na verdade, tá? Eu utilizei esse notebook por muito tempo mesmo E foi durante um bom tempo o único equipamento que eu tinha pra gravar, tá? Bom, tem aqui meu smartphone, tá? Que é um Asus Zenfone, que eu fiz unboxing dele no canal O meu computador, eu não fiz O meu computador novo, eu não fiz unboxing dele Pelo único motivo de eu querer fazer esse vídeo, tá? Mostrando pra vocês ele já no meu escritório e tudo mais Aqui tem um bloco de anotações, que eu anoto algumas coisas Aqui tem os bonequinhos Que, no caso, esse daqui caiu Vocês já devem ter visto eles aí no canal Gosto bastante Tem mais chegando Aqui tem uma bolacha Tô fazendo as coisas aqui, vou lá, como alguma coisa e tal Daí aqui tem o apagador aqui da lousa Que eu vou mostrar mais pra frente Aqui tem o porta-canetas, né? E tem ali o... Um produto pra limpar a tela Beleza? Então isso aqui basicamente é a minha mesa Bom, aqui temos aí um símbolo maior, né? Cara, sensacional, não tem nem o que falar Tipo, um negócio assim que já passou um tempo que eu já recebi Tá? Eu fiz unboxing dele no canal, vou deixar na tela pra vocês também E é sensacional, cara Sensacional Foi de 100 mil inscritos aí Tá? E eu tô muito feliz mesmo por ter isso aqui Aqui é um reconhecimento muito grande, né? Então aqui a gente tem a minha lousa também Onde eu anoto algumas coisas Sempre anoto algumas coisas assim e tal O vídeo que eu vou gravar Pra deixar bem organizado pra vocês Aqui então temos a minha impressora Que eu já fiz unboxing também aqui no canal Ela é uma impressora Wi-Fi, tá? Deixa eu passar também aqui as configurações do meu notebook Que eu não tinha passado, tá? Ele é um notebook Intel Core i3, tá? Ele tem aí 6 GB de memória RAM Ele tem 300 GB de HD também Então é um notebook assim Que serve sim, tá? Mas como é um notebook Ele não tem tantos recursos como um computador Mas realmente me serviu bastante E dá pra você fazer seus vídeos aí tranquilamente Bom, então partindo pra impressora A impressora ela tem Wi-Fi, tá? Essa impressora Você consegue imprimir sem precisar de cabo, né? Então você pode ver que a distância que tá o computador Ou a distância que tá o notebook Ela é muito grande Você consegue imprimir tranquilamente Aqui tem duas caixas Eu guardo cabos, essas coisas então E eu acho que basicamente esse é o meu cantinho Então aqui tem o meu headset também Que eu não falei Bom, eu tenho ele também Acho que já tem um ano Ou vai fazer um Acho que vai fazer um ano ainda, tá? E ele é um headset bem bacana É o PX22, tá? Aqui ó PX22 Da Turtle Beach E ele realmente me serviu bastante Eu pretendo trocar mais pra frente Para um outro equipamento Que mais pra frente eu vou falar pra vocês também, tá? E vai ter unboxing no canal Beleza? Bom Então acho que por enquanto é isso Tá? Basicamente esse é meu cantinho Meu escritório Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham curtido Se você gostou Você pode compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Pra nos ajudar E se você for louco por aqui Você pode clicar no botão inscreva-se Pra acompanhar mais vídeos Que a gente sempre posta aqui no canal Beleza? Mais uma vez então Muito obrigado aos 150 mil inscritos Obrigado mesmo de coração E deixa eu avisar pra vocês Que esse aqui é apenas um especial Essa semana eu ainda vou gravar outro vídeo Que eu vou trazer um pack Com todos os meus wallpapers Ele vai ser postado na sexta-feira Muito provavelmente na sexta-feira Então você não pode perder Eu vou deixar o download pra vocês De todos os meus wallpapers Todos os wallpapers que eu utilizo Em meu computador Beleza galera? Então é isso Um abraço Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Por hoje é só Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo